Oi gente, tudo bem? Acabou. Deixa eu te falar. Agora é permitido embarcar, né? Tudo assim, tendo visto que é permitido agora. Eu não sei desde quando isso mudou, ou se sempre fui eu que sempre fui tonta. Mas enfim, eu vou explicar uma coisa. Agora não dá mais lanche. Então a gente trouxe a gente. Isso porque... Não, a gente vai chegar às 40 horas. Então tá. Tchau, Sindripe, Fortaleza. Até a próxima. Tchau.